Olá pessoas, tudo bem com vocês? Como é que tá do lado daí? Eu tô muito empolgada com esse vídeo de hoje Porque fazia muito tempo que eu queria fazer um canto alemão Canto alemão, pra quem não sabe, é esse sofazinho Meio que tipo de restaurante em volta da mesa, no caso Se você não sabia o que era canto alemão, canto alemão é isso E no vídeo de hoje eu vou continuar aqui a decoração da cozinha Então, fazendo esse canto alemão Muita gente vem me pedindo há muito tempo pra fazer Vou ensinar a vocês como é que faz um canto alemão Eu não sou marceneira, tá? Não, esse foi o meu primeiro projeto maior, assim, de marcenaria Me meti a fazer, entendeu? Não fazia a menor ideia de como é que eu ia fazer isso E no fim deu certo, então queria dividir com vocês esse tutorial Fiquei muito feliz, porque ficou muito aconchegante aqui a cozinha, sabe? Ficou, tipo, mudou completamente a vibe E canto alemão é bom por dois motivos Um, por isso, porque a vibe dele é muito gostosa na sua vida E dois, porque ele deixa muito espaço de storage embaixo De armazenamento Então, se você tem uma cozinha com pouco espaço Ou, às vezes, até no quarto você pode fazer sem o encosto, né? Usar só baú Acho muito bom pra quem tem pouco espaço Usar assentos, assim, estilo canto alemão Que tem um baú embaixo pra tu poder guardar um monte de coisa, entendeu? Então, é isso Me meti a fazer Saí fazendo do jeito que eu sabia Deu um trabalhinho, tá? Não vou enganar vocês Então, fiquei ao todo três dias trabalhando nesse projeto Porque fui fazendo aos poucos Entre um trabalho e outro eu parava e fazia e tal No fim, demorei três dias Mas foi um processo super legal Então, acho que vale tu se aventurar a isso Porque você vai fazer um canto alemão Cara, se inscreve no canal Ativa as notificações Porque a gente tá só começando a decoração dessa cozinha Hoje deixei, assim, meio bonitinha Mas ainda não é o resultado final A gente ainda vai andar muito com essa decoração por aqui Então, é isso, parças Bora ver como é que eu fiz isso Como é que eu me meti Como é que eu aprendi Porque eu não sabia fazer, não E é nóis Bora pro tutorial Bom, então, bora lá Ver como é que eu inventei de fazer isso aí Que nem eu mesma sabia como eu ia fazer Meu primeiro passo por aqui Foi separar madeiras Pra fazer esse primeiro módulo do baú, né? Do canto alemão Então, a madeira que eu tô usando É compensado de espessura de 1,5 centímetros Então, essa é a grossura dela Primeiro, você vai precisar montar Tipo uma caixa mesmo Pra começar E as medidas vão depender do tamanho Que você vai fazer aí o seu canto alemão, tá? Mas no meu caso, eu tô usando as medidas Que tão aparecendo aqui na tela, ó Se você quiser, é só tirar um print Duas tábuas de 1,80 por 43 Duas tábuas de 37 por 43 E uma tábua de 37 por 1,77 E tem uma mais aparecendo aí no canto Neste quadro Mas a medida dela eu vou falar mais pra frente Porque ela é do tampo Quando a gente for fazer o tampo A gente fala dela Então, primeiro eu lixei todos os pedaços de compensado Com bastante carinho Pra ficar tudo bem lisinho Mais lisinho possível Sem nenhuma farpa E, gente, como eu falei As medidas vão depender do tamanho Que você quiser fazer o seu canto alemão Entendeu? Ou o baú por aí Mas o importante É primeiro você montar uma caixa aí Com a profundidade de 40 centímetros E a altura de 43 centímetros Que é mais ou menos o que é uma cadeira Depois de tudo bem lixadinho Eu catei a cola instantânea Pra me ajudar a montar essa caixa de base E fixei, então, primeiro a lateral E aí depois fui pra segunda Aí bacana Soltou a primeira Tive que colar de novo Mas vamos lá Cara, nessa parte Se você tiver quem chamar pra te ajudar aí Vai ser uma mão na roda Porque, mano Montar tudo isso sozinha Não foi a coisa mais fácil do mundo não, viu? Bom, já fui colocando alguns parafusos Pra me ajudar Porque não tava querendo colar direito o negócio Então foi um pouco perrengue Mas beleza Rolou montar essa caixa toda Aleluia Deu certo Olha só Essa parte que tá virada pra mim aí Que tá aberta Na verdade É a parte de cima, tá? Eu só virei ela pro lado Pra ser mais fácil de aparafusar Cara, coloquei muitos Muitos parafusos Tipo um a cada 15, 20 centímetros Pra ficar bem forte Eu acho até que eu dei uma exagerada Talvez não precisasse ser tantos parafusos Mas tudo bem Ah, e os meus parafusos Têm 4 centímetros de comprimento, tá? Aí eu virei para parafusar Do outro lado Que ainda tava faltando E foi um trampo ninja aí De montar isso sozinha Mas no fim deu tudo certo Temos uma caixa base aí Pro nosso canto alemão Check! Aí beleza Como o meu canto alemão era muito grande Eu resolvi fazer mais um reforço Na parte de dentro Pra apoiar melhor o tampo E também pra criar compartimentos E deixar uma estrutura mais forte Tá ligado? Então, peguei aqui Esses dois pedaços Do mesmo compensado Agora de 37 centímetros Por 41,5 41,5 Que é o que encaixava perfeito Ali dentro E aparafusei Usando um esquadro ali Pra me ajudar E deixar tudo retinho Cara, esquadros São muito úteis nessa hora Muito mesmo Aí beleza Feita toda essa estrutura Vamos começar o que? A fazer o tampo Pra isso Eu usei primeiro Uma ripa Também do mesmo compensado Só que de 5 centímetros De largura E 1,80 de comprimento Vocês já vão entender melhor Qual é a função dela Tá? Por enquanto só Vamos fixar ela aí Então fixei ela ali Encostada em uma das laterais Que vai ser a parte de trás Do móvel E ela vai servir Pra poder colocar As dobradiças do tampo Depois e virar um baú Então vocês já vão sacar melhor Mais pra frente Se liga Aparafusei ela toda aí Por cima E aí, gentes Eu resolvi fazer Um reforço a mais ainda Pra sustentar o tampo Peguei mais 3 ripas De compensado E fixei elas ali Pra ser mais um apoio Ali onde as pessoas sentam Sabe? Pra não forçar o tampo Pra baixo e tudo mais Não afundar Então eu achei que isso era importante Pra dar mais sustentação Enfim Colei primeiro com cola instantânea Depois aparafusei Aquela coisa toda E aí, beleza Temos uma estrutura perfeita Pra poder colocar esse tampo Mas antes Eu resolvi fazer uma decoração Resolvi fazer uma moldura Em toda a parte de fora do baú Pra esconder esses parafusos Porque eu não gostei Porque eu não gostei Que eles ficaram aparentes Entendeu? Então quis dar um charme a mais Então deitei o negócio Pro lado aí de novo E deixei o tampo Pra colocar depois Peguei várias ripinhas De compensado Agora eu tô usando Um compensado mais fino Que podia ser o mesmo Compensado que a gente Tava usando De 1,5 de espessura Mas eu resolvi fazer Esse detalhe ripado Com um compensado Um pouquinho mais fino De 1 centímetro Porque eu achei que ia ficar Mais delicado E tudo mais Então eu peguei Cola branca extra forte Aquelas de tubão Sabe? Que vende em loja De material de construção E um pouco de cola instantânea Também E apliquei um pouco De cada uma das colas Em cada ripa E fui fazendo aí A moldura de detalhe Em todo o meu baú Agora Por que eu tô aplicando Na mesma ripa Partes de cola instantânea Partes de cola branca? Cara É porque a cola branca Ela é mais resistente Ela não solta com o tempo Mas a cola instantânea Ela seca muito rápido Então te ajuda a fixar Saca? Você mal coloca ali Ela já prende Então por isso que eu gosto De usar uns pinguinhos De cola instantânea também Pra não ficar escorrendo Sabe? A parte Pra fixar E não ficar deslocando Do lugar Enquanto a cola seca Acho que esse é o jeito Mais fácil de explicar Enfim, gente É só dar um jeito De colar aí Essa moldura Toda certinha Entendeu? Que tá tudo certo também E esse foi o jeito Que eu inventei por aqui Nessas ripas maiores Tá vendo? Que são bem compridos Eu coloquei umas pedras De peso por cima Pra colar bem certinho E não ficar com nenhuma ondulação E tudo mais Então deixei ali Com as pedras por cima Por uma meia hora Até fixar bem E essas ripas todas Que eu tô colando Não tem função estrutural Nenhuma, tá? É só pra dar um charme mesmo Esconder esses parafusos Não deixar nada aparente Mas enfim É só decoração Se você não quiser fazer Não precisa fazer E agora sim Só faltava o que? Fixar o tampo Pra esse módulo Ficar pronto O tamanho da tábua Que eu tô usando aí Pra fazer o tampo É descompensado também De 1,80 por 42 centímetros Também com 1,5 de espessura Então eu fixei Então eu fixei 4 dobradiças Pequenas em cada baú E aí eu apoiei ali o tampo Desse jeito que vocês estão vendo Que foi o jeito que eu consegui E posicionei bem certinho Pra poder aparafusar A outra aba aí De cada dobradiça No tampo E ficar esse rolê Bem da hora Mas sério Eu tô muito marceneira Nem eu tava acreditando Que isso tava dando certo Tá ligado? Gente Então temos nossos dois módulos Terminei aquele Reconstrui mais um igual E agora o que eu tô fazendo? Esses dois se encostam aqui Tá vendo? Então eu vou precisar fazer Um dente aqui no tampo Tô cortando com o serrotinho mesmo Pra fazer o encaixe aqui Vocês já vão entender melhor? Enquanto isso a Gabi já tá limpando Né Gabi? Tá me ajudando Tá dando uma limpada Pra gente poder envernizar Passando um pano úmido E bora terminar isso aí Já faz dois dias Que a gente tá trampando nisso Então terminei de cortar ali Com o serrote Esse dente que precisava Pra encostar os dois módulos Arrasamos! Uh! Au! Gente, é hora da verdade Vamos ver se eu virei marceneira mesmo E se isso vai encaixar Ai, ficou perfeita Bom, no momento eu estou naquela sensação De, mano, não acredito que fui eu que fiz isso E não acredito que deu certo Deu certo, não é mesmo? Então agora bora envernizar E depois fazer o estofado todo, né? Tá bacana aí, John? Tá legal você no jornal? Tá ligado que você vai ter que sair daí, né, meu? Vai pegar verniz em você Você quer virar um bicho empalhado? E aí fizemos uma faxina geral Nos dois módulos Com pano úmido Pra remover todo o pó Deixar tudo bem limpinho E envernizamos tudo Com esse verniz Osmo Color Overglass Que é incolor mesmo Só pra dar uma proteção E um acabamento melhor E usamos rolinho e pincel pra isso Feito isso Bora criar os estofados, né? Que é a parte que falta Pra esse canto alemão Que foi outra aventura Sério Porque eu nunca tinha feito E seguinte A gente começou fazendo A parte primeiro do encosto A parte que vai encostar as costas Então eu peguei uma prancha De compensado Do tamanho do primeiro módulo Do banco Que no meu caso é 1,80 por 45 centímetros Então colocamos aí Uma espuma Do mesmo tamanho dessa tábua Com 3 centímetros de espessura E o couro por cima Aí a gente escolheu esse couro aí Porque ele tinha uma textura Tipo uma palha, sabe? Achei que ia ficar mais leve Mais charmoso Do que o couro liso Então é isso E fomos grampeando por trás Com uma pistola de grampo O importante é só deixar tudo bem esticadinho Bem certinho na frente Ajustado Mas não tem muito segredo pra fazer não, viu? Foi bem fácil E essa técnica é ótima Pra você fazer cabeceira de cama também, sabe? Então fica a dica Aprende já Que dá pra fazer muita coisa No acabamento das laterais A gente dobrou ali Tentando deixar o mais esticadinho possível Mais certinho E é isso aí O estofado ficou perfeito Eu não tava nem acreditando no resultado Sério, gente Muito top Então fizemos o mesmo processo, né? Precisava de quatro vezes Duas pra serem encosto E duas pra serem assento do banco Na parte do encosto Você vai precisar medir certinho aí Do tamanho que você vai precisar pros seus bancos Essas medidas podem variar muito, né? De acordo com o tamanho aí do seu espaço Do seu banco e tudo mais Nesse segundo A gente resolveu colocar Um pouco de cola instantânea aí Entre a espuma e a tábua Porque a gente achou que era bem melhor Pra espuma não ficar sambando, entendeu? Então a gente deu uma fixada aí Na espuma com a tábua O que facilitou muito a nossa vida E bora lá Mesmo processo Corta o couro Do tamanho que você precisa Deixando uns 15cm de sobra De cada lado Pra poder grampear por trás Coloca por cima da espuma Bem esticadinho Vira todo mundo E prega ele todinho por trás Com a pistola de grampos É muito simples, gente E aí, caras A gente precisou Notem Emendar o nosso encosto Tem uma tábua emendada aí Porque eu tinha calculado errado Bacana Mas, enfim Deu tudo certo no final Feito as duas partes do encosto Agora a gente tá fazendo os assentos E reparem que tem uma diferença aí Essa espuma é um pouco mais grossa Então pro assento A gente tá usando espuma De 5cm de espessura Tá? E no encosto A gente usou espuma De 3cm Eu resolvi usar essa mais grossa No assento Porque eu achei que ela ia ficar Mais firme Mais imponente Enfim Achei que ia ficar melhor, gente É só isso Mas se você quiser Você pode usar espumas iguais Tá ligado? Mas a gente usou 5cm de espessura Da espuma No assento E 3cm de espessura No encosto Cara, esse processo de estofar É uma dica muito legal Pra você fazer várias coisas Então aprendam essa técnica aí Pra depois criar aí Muita coisa legal Bom, com todas essas partes prontas Agora é hora o quê? De a gente levar tudo pra cozinha Então, dei uma liberada ali no espaço Tirei tudo da frente E colocamos os bancos ali no lugar Pra ver se tava tudo certo Até então eu não sabia se ia dar certo Eu estava um pouco tensa Suando frio Mas deu certo Bacana Fiquei muito feliz, sério Nessa hora Já posicionamos tudo Colocamos os estofados E agora só faltava o quê? Achar um jeito de prender Esses encostos na parede Que eu não fazia a menor ideia como Mano, passamos um perrengue Pra descobrir como que a gente Aprender isso na parede A imagem tá tudo estourada Mas amém Descobrimos um jeito E vamos mostrar pra vocês Como que a gente vai fixar isso na parede Então a gente posicionou ali O encosto sobre o banco Já na posição bem certinha Bem encaixadinho Com a madeira virada pra cima Né? As costas E eu peguei um esquadro E fui marcando Um ponto no tampo E um ponto na mesma linha Alinhado na parede Só que com dois centímetros Mais pra baixo Por conta da espessura da espuma Então o ponto no encosto Tá a trinta centímetros E vinte e oito centímetros Na parede Todos bem alinhadinhos Desse jeito aí Que eu tô fazendo E aí eu peguei uma broca aí Que na verdade é uma serra copo Mas basta fazer um furo Maiorzinho aí Na parte de trás Que possa passar um gancho Vocês já vão entender melhor Então fiz aí os furos Nas quatro marcações do encosto E também já fui limpando Pra não fazer muita bagunça Entendeu? E fiz os furos também Na parede Alinhados com as marcações Do encosto Como eu já falei E aí eu usei Esses ganchinhos aí Em L Pra encaixar Todo o encosto Olha só Deixei os ganchos A um centímetro e meio De distância da parede Parede é parafusar eles A um centímetro e meio Que é exatamente A espessura da tábua do encosto Lembra? Aí vai tudo se encaixar Um no outro Sacou? Então a gente fez Quatro furos lá Sincronizados com os ganchos E agora vamos encaixar E não é que deu certo? Ufa Eu tava bem nervosa com isso Mas no fim Deu certo Então fizemos a mesma coisa Na outra parte do encosto Bom, o nosso canto alemão Então tá pronto E bora terminar De montar esse cantinho todo Então coloquei aí Algumas almofadas Pra deixar esse espaço Mais aconchegante Coloquei uma mesa aí Provisória E ela ainda vai mudar Porque essa mesa É muito pequena Pro tamanho do espaço Que a gente tem por aqui Então coloquei ela Só por enquanto mesmo Mas devo fazer uma mesa nova Aqui no canal Em breve Essas cadeiras Eu reformei essa semana Também eram cadeiras antigas E vai sair vídeo Lá no meu IGTV Do passo a passo De como eu fiz elas Coloquei mais alguns detalhes E pronto gente Terminamos por hoje Gente, então é isso Eu tô completamente apaixonada Sério, tipo Mudou muito A vibe da cozinha Nem imaginava Ficou muito espaço Embaixo pra guardar coisa Mesmo assim A quantidade de coisa Que cabe nesse banco É um negócio Fórmula sério Entendeu? E eu fiz o meu bem grande Ah, tudo isso aqui Mesa vai mudar Não sei o que vou fazer Com essa mesa Porque eu botei essa aqui E ela é muito pequena Então é bem possível Que eu construa uma mesa Você pode comentar aqui embaixo Que tipo de mesa Você quer ver eu construir Entendeu? Vai mudar muito essa decoração Mas hoje deixei ela assim Já bonitinha Pra gente poder curtir Esse espaço Enquanto eu não continuo E eu fiquei muito feliz Eu gostei de descobrir A habilidade de marceneira Em mim mesma Entendeu? E é isso, gente Comenta aí o que você quer ver Nos próximos vídeos Se você gostou O que você achou Se você também tem dicas E é nóis Se inscreve no canal Deixa o seu like aqui embaixo Que é muito importante Pro YouTube entender Esse vídeo como relevante Então se tu gostou Tu deixa o teu gostosinho Aqui embaixo, entendeu? E é nóis Um beijo Um queijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau